E agora vamos aplaudir aquela dupla que a gente fica sempre com saudade dela João Mulato e Douradinho Amigos da cultura, quero aceitar um abraço do João Mulato E um abraço do Douradinho para todos vocês Hoje nós vamos cantar uma música que é um grande sucesso de João Mulato e Douradinho Atendendo o pedido do auditório e também de amigos por onde passamos trabalhando É Meu Reino Encantado de Waldemar Reis Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi alegre, vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerros E ao lado um grande mangueão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paió Com mais figa de milho eu pegava E pulhava e jogava no chão No instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeiras Quatro cangas de dezesseis canses Encostado ao pé da figueira Todo sábado ia na fila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os voos Eu na frente abri as corteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colunhão E acabou ser meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marco saudade E um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Nós gravamos um LP que vai sair para o mês que vem Pela Poligrã E neste LP nós fizemos uma homenagem Para o estado do norte de Minas Num pagode de Jesus Belmiro De autoria de Jesus Belmiro e nosso E de Tião Carreiro Nós vamos cantar aqui para vocês então Norte de Minas Pra matar minha saudade E acabar meu desespero Vou para a morte de Minas Coração no chão e nem Vou voltar onde passei Minha infância saudosa Manga Capitão Enéias Francisco Sa Espinosa Quero rever serra branca Também eu parto de Minas Mato Verde e Tocantina Brota de Leite e Salinas Jaiba e Montalvânia Monte Rei da Iubeiras Terriacho dos Machados A saudade é matadeira Vou passar em Pirapora A Dubrava e Cachoeirinha Medina e Varzelândia Almenara e Porteirinha Lontra e Matias Cardoso Depois Brasília e Adelinas São Francisco e Janaúra Terras de lindas meninas Vou visitar Juvenilha Vai Pedro e Água Quente Monte Azul e Catuti Onde morou minha gente Pedra Azul e Januária Missões Itacarambi E a querida Montes Claros Cidade Onde eu nasci Desculpem se não falei De outras belas cidades Mas todas vou visitar E todas tenho saudade Até breve minha gente E vocês nunca esqueci Bem antes do fim do ano Eu estarei por aí De adaptar E tal vez eu esqueci E aí Toda vez eu esqueci E aí Toda vez eu esqueci De me esqueci De me esqueci Obrigado.